Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje, para você que não me conhece, sou o Kaique Quintela, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui de novo, porque hoje a gente vai reagir, a minha primeira vitória no Fortnite, vamos ver qual que foi a data? Não lembro qual que foi a data, mas vamos ver aqui, primeira vitória dia 13 de novembro de 2018, foi a minha primeira vez que eu venci no Fortnite, vamos dar uma olhadinha, como era, como está o jogo, como que foi essa vitória, se foi da hora ou não, vamos reagir, vem com nós, bora para o vídeo! Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje, para você que não me conhece, sou o Kaique Quintela, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, lembrando galera que esse mês vai sair vídeo todos os dias da semana, então se inscreve, ativa o sininho de notificação, e fica por dentro de tudo aí do canal, e não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, e galera, desculpa aí pelos palavrões, e a resenha foi bem grande aí com o Corintiano. Desculpa aí pelos palavrões, até hoje tem palavrão rolando no Fortnite. Fortnite aí, pesadão, se inscreve, vai sair mais vídeo essa semana, hein, se inscreve aí. Bom, vamos escolher o lugar certo, vai, vamos jogar sério, vai. Olha, olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa, o mapa aberto completo, dá uma olhada, caraca mano, pô, tem bastante mudança mano no mapa. Existem alguns lugares que existem até hoje, tá ligado, mas olha como que era diferente mano, nossa mano, mudou muito o Fortnite daquela época para hoje. E aí, moleque, dá uma filha aqui mano, agora que você ia. Olha, uma das únicas partidas que aparecem é o Léozinho, mano. Tá gravando, tá gravando. O Luquinhas e o Léo ainda, o Luquinhas e o Lu ainda gravam com a gente, né. Tá gravando, Gabum? Tá gravando aí, Léo? Tá gravando aí? Tá gravando, Léo, se eu tô da música aí, ó. Pra cagar o vídeo. Basta a porra aí, caraca, no alto, pô. Ô, gorda, baixa aí, na moral, mano. Vai dar copyright, tio. Ih, o Gordo saiu, mano. O Gordo perde a linha, velho. Só pra escutar os forrós dele. Cara, liguei o fone, vocês não querem, eu quero ouvir o que vocês querem ficar falando aí. Tá bom, tio. Tá bom, tio. Escuta aí, seus forrós, tio. Sem nego, ó. Redondinho. Ninguém morreu ainda. Morra, acabou de morrer. Olha isso aí. Mano, olha isso aí, mano. Quem lembra dessas casinhas? Mano, é muito antigo, velho. Essas casinhas, diga. Mano, o Corintianinho é louco. O Luquinhas é doido até hoje, né. Aí, Léo. Vou ficar cinco minutos. Ah! É difícil, né? Vai tomar o resto do vestido, mano. O que que tem a ver, ô, lixo do caralho? Ai, sei lá. Calma. Nossa, isso só faz lixo ainda. Mas o Gordo não mudou quase nada, só melhorou o gráfico. Ah lá, tem doido. Essa arma não tem mais. Pelo menos no... O Royale. Agora, se é o contrário... Se é o contrário, o cara fica como? Ué, coloca aí, cara. Alguma vez eu bloqueei pra vocês colocarem a música? Não, eu não. Ah, eu não. Ah, eu não. Ah, eu não. Caralho, obrigado. Ah, ele é quinto. Ele faz a linha, ele não sabe... Ele só sabe onde é a pessoa, assim. Ele não é uma pessoa civilizada. Você não tem... Aí, tirado até o dedo. Lança quadruplo. Caralho, esse aí é antigo também, mano. Nem lembrava. Ah, foi aí que coloca... Gordão perdeu a linha. É. Não me duvido. Gordão perdeu a linha. O dia... O dia em que o Gordão bolou. É, o cara perdendo. Só brigas. Tem... Ô, vamos dar uma adiantada aqui. Ih, o tanto de vídeo que eu já perdi, porque o bagulho não foi. Ih, o Léo já foi embora, tio. Olha lá. Maldeselegante. Ela é diferençada, é diferençada. Sai da linha, tio. Tá, os caras zoando o Léo ainda, mano. Até agora. Por isso que o Léo não grava mais com nós. Só o Luan e o Luquinha, né? Olha o bolo aqui, ó. Olha os cogumelos tinham naquela época, já. Oxi. Nossa, nessa época podia pular e não tinha queda, mano. O Léo voltou. Olha isso aí. Oxe, caralho. Olha aí o futebol. Quem lembra do futebolzinho no Fortnite? Meu Deus, mano. Ué, agora pegou. Vai, tio. Vamos parar de zoar. Dá hora esse campinho, hein, mano. Miliano. Caraca, nem parece que faz tanto tempo que aconteceu esses bagulho. Ó. Poxa. Pega esse cara aí. O cara já tem, mano. Matei um, seus trouxas. Ó, a kill do pai. Passou de deslizador? Poxa, viu que tem kit-fu aí? Kit-fu, mano. Nossa, cai e cai, mano. Mas olha a cair, ó. O pau de novo forte. Olha os caras aqui, ó. Tudo aqui, ó. O cara vai dar cara de nele, viu? Mano, olha o tempo. Eu adiantei mó parte do vídeo, tá ligado? Se você quiser assistir o vídeo completo, mano. O link vai estar na descrição ou então no card aqui em cima que eu vou tentar colocar pra vocês. Mas, mano, eu dei uma adiantada aqui, velho. Cara, não tinha ninguém no mapa, mano. Tinha sem nego, mas o mapa eu acho que era maior, mano. Ou então a save demorava muito pra fechar nos caras. Porque, cara, eu pulei muito vídeo, mano. Pulei muito vídeo e ainda tem 19 vivos e a save tá enorme, velho. Melhorou muito esse jogo, cara. Não lembro dessa... Realmente não lembro dessa partida, nem lembrava, mano. Eu achava que eu nunca tinha gravado com o Leo, mas o Leo participou dessa gravação, por mais que a gente tinha pesado na dele. Mas, cara, olha só que louco, mano. Essa arma nem existe mais. Essas armas aqui ainda existem, mas mudou as imagens, essa aqui principalmente. Cara, que loucura. Alguém tem algum kit aí? Uma coisa pra mim emprestar? Olha isso, mano. Até agora a equipe matou só um. É aí, caralho. Que bagulho doido, mano. Não lembro se eu morri, se a gente ganhou com todo mundo vivo. Olha, 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 aceito, aceito. Olha como era aberto o mapa. É isso que eu tô falando. Olha como que era... Olha o cara ali, ó. Olha o cara aqui, ó. Tá descendo aí, Leo. Tá indo aí pra você, Leo. Falta ajuda aqui pra mim, né? Os caras nem eram tão pro, né? Pra construir. Usou o jump. Pô, alguém tem kit? Alguém tem bandagem aí? Vai, dropa aí. Vai, dropa aí. Cara, tem 7 vivos. Tão 3 vivos, né? Além de nós 4. E até agora só matamos 1. E nessa época podia pular, que não tinha dano de queda. Muita apelação. É apelação, hein, mano? Mais um. Porra, não acha estar com uns 3 silenciadores a bosta, cara? Olha o construtor. Achava que sabia construir. Cadê esse cara? Só tem um cara contra nós 4. E olha o tamanho da safe ainda, mano. Acabou. Já era. Nem sei como que lá tem o cara. Caraca. Mano, que bagulho doido. Evoluiu muito o jogo, mano. O jogo ficou muito top mesmo, mano. Ele foi em 2018, mano. Olha, pegou viu pra caralho, velho. Olha os caras comentando aí, ó. Sussu. Um dia seu canal vai estourar. Aqui, joga... Hã? Sei lá que jogo é esse. Salve, mano. Olha o Eduardo aí, monstro. Bomberman? Não, não é Bomberman, não. Por isso que eu também li Bomberman. Também ele está aqui do meu lado me auxiliando. Mas olha só que vídeo doido, né, mano? 2018 mudou muita coisa até hoje, velho. O que foi? 2018. 2018. A gente já tinha começado a namorar quando você... Já. Muito tempo atrás. Mas é isso, rapaziada. Se você quiser assistir esse vídeo completo, o link vai dar na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E é nóis. Falou e fui. Não esquece de falar no teu mano, nós vai multiplicando... Tchau, tchau.